e fala galera só um vídeo que testando como ficou o porta-mala automático vamos lá instalação já pronto mas sim agora vamos abrir aqui dentro você escolhe um lugar para se botar o botão aí ó meu eu coloquei aqui no lado aqui do pé do motorista e você vai acionar o que vai acontecer ó o barulho que faz ó de novo você larga ele sempre macinho para fechar ó não se dá muita pancada agora é só chegar aqui ó o primeiro botão e viu é isso aí gostou do vídeo vai lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos vídeos como esse ensinando a fazer esses macetes aí tá e tem um outro vídeo também aqui no meu carro que é o seguinte esse eu vou ensinar eu tenho tem esse vídeo lá também no meu canal do YouTube te ensinando você fazer isso aqui ó tá vendo isso aqui ó esse aqui tem um motorzinho aqui motorzinho de limpador e tem um cabo de aço aqui ó o que que ele faz você vai ver agora já é aquele segundo botão que é esse segundo botão aqui você apertou ele vai fazer o que olha o porta-mala ó ó ó tá vendo descendo voltando tá eu não acabei de fechar fecha todinho tá não adianta comentar num vídeo que não fecha todo que fecha assim tá se não fechasse eu não estaria aqui com o treco aqui então é porque o vídeo aqui é que tá rapidinho tá mas eu vou fazer ele fechar tudo para vocês verem eu vou ligar o carro que é bom você fazer com o carro ligado para não gastar muita bateria que aí o motorzinho lá fica com mais força então vou ligar o carro aqui ó e vamos agora acionar ele para fechar que é o segundo botão abrindo agora você reparou que ele não desce todo ele não consegue que o motorzinho tem tanta força para fazer ele trancar então ele fica assim ó porque que eu falei para você largar o porta-mala bem sensível assim ó a ponto de você não dar pancada tá vendo bem sensível larga ele bem sensível configurando e outra não esqueça de deixar o porta-mala abrindo aqui também ó que a hora que não tiver energia você abre por aqui tá deixar ele bem sensível você vai configurar ele aqui ó ele ficar ao na altura que ele vai ficar bem sensível para você não precisar bater ó só apertar ó já tá fechado você fazendo isso quando ele ficar naquela posição que tava ali com dois dedos para fechar porque o motorzinho gente não tem força para isso entendeu isso aqui é só a gambiarga você vai fazer então você tem que largar o amor a porta-mala bem sensível porque esses dois dedinhos daqui você vai andar no seu carro normal ele não vai abrir porque o cabo de aço não vai deixar abrir mas primeiro balanço que o carro der o porta-mala vai vai bater e vai fechar sozinho esse é o esquema agora se você quer botar um motor mais forte você bota o motor mais forte consiga fechar o seu porta-mala eu não achei e também ficava caro também então botei o motor de limpador então observando que o motor de limpador aí não tem força para não tem força tem que arrumar um motor mais forte como para mim ficaria caro demais eu fiz com esse aqui mesmo então largue o porta-mala sensível que quando chegar um dois dedos para fechar você pode sair andando com seu carro com ele sozinho no primeiro buleuzinho que dá ele vai trancar e também não vai abrir com dois dedos porque o cabo de aço não deixa abrir tá bom cabo de aço qual que eu usei usei cabo de aço de bicicleta mesmo tá então o carro vai ficar aqui com dois botões ó um de abrir que é esse aqui só abre né você tem que lá fechar e o de baixo que você consegue abrir e fechar ao mesmo tempo tá porém você abre no de cima você fecha no de baixo ele não chegar trancar você consegue abrir de novo embaixo beleza gostou do vídeo meu amigo vai lá no meu canal do youtube tem vários lá ensinando esses macetes bacana aí tá bom só sem entrar lá fazer uma viagem lá fazer um tour se inscrever e curtir o vídeo que você assistiu também tá um abraço e tchau e aí